Eu e minha casa serviremos ao Senhor Meus queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Nesse dia 6 de agosto é um dia muito especial que marcou a minha vida de uma maneira significativa. Quando fui ordenado bispo auxiliar para Arquidiocese de Vitória e Estado do Espírito Santo. Como eu trabalhava em Brasília, este acontecimento se realizou no Santuário Nossa Senhora de Fátima, dos Freios Capuchinhos, em Brasília. E quem me ordenou foi Dom Luiz Macília Vilela, arcebispo de Vitória, com o qual tenho uma grande admiração. E tantos outros bispos e padres e muita gente participou daquela celebração solene em que fui ordenado. Foi para mim um momento ímpar pelo número de pessoas que participaram daquela celebração, bem como também da missão que estava à frente da minha vida. Então se fazem nesse dia 14 anos, já uma boa caminhada. Alguns anos como bispo auxiliar trabalhei em Vitória no Estado do Espírito Santo, com Dom Luiz Macília Vilela, que era o arcebispo de lá. E vim sendo transferido para Joaçaba em 2011, quando assumi então a diocese de Joaçaba, a qual estou servindo até o presente momento. Quero contar com as orações de vocês e pedir para que Deus me ilumine sempre mais, para melhor servir esta igreja a qual Deus colocou a minha pessoa para cuidar deste rebanho. Quero agradecer de modo especial os colaboradores mais próximos de mim, que são os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, nossos padres diocesanos, nossos seminaristas, nossas lideranças, nossas paróquias, nossas comunidades. Quero ao mesmo tempo então pedir a sua oração para que eu possa continuar servindo esta igreja com amor e dedicação que vai no meu coração para todos. Deus abençoe a cada um de vocês e peço então a sua oração e a sua bênção também para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, paz e bem.